Olá, galera! Hoje eu vou ensinar vocês a usar a nova ferramenta do YouTube, o Juntos ao Vivo. Já chegou essa opção para você ou não? Deixe aqui nos comentários. Você vai apertar o maisinho e ao invés de transmissão ao vivo, você vai apertar agora o Juntos ao Vivo. Apertou, você vai colocar um título. Coloque em Público, depois desce programar a sua live, ou para mais tarde ou agora. Depois, configurações avançadas, coloca ativar monetização. Depois, você coloca Próxima. Aí vai tirar uma foto, você pode, neste momento, trocar miniatura, se você quer colocar outra miniatura aí. Depois, copiar o link de convite, mandar via WhatsApp para o seu amigo, ou via Instagram, ou qual rede você quiser. Depois, encaminhou para o seu colega, seu amigo, ele vai receber esse link. Ele clicou, vai ser direcionado lá para você. Você vai aí no adicionar, adicionar convidado, já é o vice. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.